Construído na plataforma MQB, porte compacto, configuração sedã, 3 anos de garantia procedência nacional. Hoje eu vou estar apresentando o novo Volkswagen Virtus 1.0 TSI automático 2023. Faróis em LED, com uma luz de posição diurna em LED, logo da Volkswagen ao meio, translúcido, já consta com ACC, controle de velocidade adaptativo, abaixo de tarde escromado, e essa é sua frente bem imponente, que está batendo o sol, olha aí, mas bonito o seu conjunto ótico, sendo todo em LED. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, sou Igor do Canal do Solê, e estou aqui na Volkswagen V, qual da cidade de Botucatu. O valor do novo Virtus TSI automático 2023, saindo R$ 115.390. Acrescenta mais a cor, R$ 1.650, cor cinza Platinum, e o total R$ 117.040, o valor do carro cheio. E hoje, para aqueles que são CNPJ ou produtor rural, tem um desconto de 6%, então, de R$ 117.040, ele sai R$ 110.017,60. Já na traseira, vem com essa lanterna bipartida, com design bonito, encromado internamente, e detalhe em máscara negra, ascensor de estacionamento traseiro, Virtus encromado, lâmpada de placa em LED, logo da Volkswagen ao centro, da tampa do porta-mala, Blacklight, desembaçador do vidro traseiro, e antena de teto. Deixa no comentário, o que vocês acharam do design, que ficou o novo Virtus 2023. E vamos conhecer o que entrega, debaixo desse capô. Esse é o motor TSI, de alimentação e injeção direta, 3 cilindros linha, comando de válvula dupla no cabeçote, acionamento do comando, correia dentada. Motor 1.0 turbo compressor, que gera 116 cv, de potência, com torque de 16,8 kgfm. Em relação, peso, potência, 10,36 kgfm. Seu 0 a 100, 11,7 segundos, e atinge uma velocidade final, 192 km por hora. É um carro que pesa 1.202 kg, atrelado com uma transmissão automática, de 6 velocidades, acoplado com conversor de torque. Não vem com manta acústica, e ainda, a vareta. Seu consumo pelo Inmetro, categoria B, no geral B, emissões de poluente B. Em cidade, no etanol, fazendo 8,5, na gasolina, 12,1. Na estrada, no etanol, 10,4, e na gasolina, 14,8. Seu comprimento, de 4,56, entre-eixos de 2,65. Moda de aro 15, perfil 9565, calçando os pneus Goodyear, suspensão dianteira dependente McPherson, traseiro eixo de torção, freio e disco ventilado na dianteira, e tambor na traseira. Capa do retrovisor pintado da cor do veículo, com indicador de seta, espelhos elétricos, maçaneta da cor do veículo, coluna B em preto fosco, com baixo relevo, Volkswagen, tanque de combustível, capacidade de 52 litros. E agora vamos conhecer seu porta-malas. Porta-malas são 521 litros, com bom acabamento, banco traseiro rebatível, e bipartido, com sistema top-tether. Não há luz de cortesia, estepe fica posicionado aqui abaixo. Estepe do tipo temporário, a 80 km por hora. Acabamento em prástico, brava anti-sequestro, e no tampão, acabamento também em plástico. Porta-traseira, seu acabamento todo em prástico, maçaneta em prástico, pintado em preto briguete, apoio de braço em prástico, comando do vidro elétrico, porta-cópico com porta-objeto, e saída do alto-falante. Os bancos, seu revestimento todo em tecido, com três encostos de cabeça, cinto de três pontos, com isofix. São 2,65 de entre-eixo, eu tenho 1,80 m, e esse é o conforto que eu fico a bordo. Já está o banco no motorista regulado para mim, não há porta-revista, dos dois lados, fluxo da saída do ar, para os ocupantes do banco traseiro, duas entradas USB, do tipo C, de carregamento rápido, o túnel não é tão elevado, e o terceiro ocupante vai tranquilo numa viagem, teto na cor clara, não há alça de segurança para entrada ao veículo, e há luz de cortesia com lâmpada halógena, para os ocupantes do banco traseiro. E esse carro entrega seis airbags, dois frontais, dois laterais, e dois de cortina. Porta dianteira, seu acabamento na parte superior em prástico, um detalhe em baixo relevo, na cor cinza, pouco mais claro, apoio de braço em revestimento em tecido, comando dos vidros elétrico, e comando do espelho elétrico. Já a maçaneta em preto brilhante, com um detalhe como fosse, imitando uma fibra de carbono na lateral, travamento e destravamento das portas, com porta-copo, porta-objeto, e saída do alto-falante. Bancos dianteiros, seu revestimento todo em tecido, com regulagem manual de altura, e regulagem de lombar. Acendimento manual dos faróis, não tem acendimento automático, e regulagem do farol. imita uma fibra de carbono, toda a sua extensão do painel, ao meio, fluxo da saída do ar, com a moldura em cromado, painel, a parte superior, todo em plástico, coluna de direção, com ajuste, de altura e profundidade, direção elétrica, com os pedal shift atrás do volante, para uma tocada mais esportiva, volante com seu revestimento em couro, estou com a chave reserva, vou estar inserindo na ignição, pé no freio, Virtus TSI 2023 em funcionamento, esse é seu painel, todo digital, comando multifuncional ao volante, controle automático de velocidade, com limitador de velocidade, carro bem completo, com controle de velocidade adaptativo, ela já vem com, espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto, via cabo, USB, fluxo do ar condicionado, botões físicos do ar condicionado, duas entradas USB do tipo C, carregador de celular por indução, câmbio automático de 6 velocidades, ascensor de estacionamento, não há câmera de ré, tomada 12 volts, dois porta-copo, freio de mão manual com a ponteira cromado, apoio de braço e revestimento em tecido, com porta-objeto, porta-luva, não há iluminação, mas bem profundo, parasol, com espelho e luz de cortesia, com lâmpada alóxena, porta-óculos, para fom com lâmpada alóxena, retrovisor interno simples, e parasol do lado do motorista, com espelho, com luz de cortesia, com lâmpada alóxena. É um carro que vem com custo-benefício, que já vem com ACC, no valor aí, para aqueles que são CNPJ ou produtor rural, por R$ 110.017, R$ 1,60. Então, você já tem um custo-benefício, já na cor cinza prátino, desse carro, já com sistema Start-Stop, carregador de celular por indução, ACC, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de 6 velocidades, já tem um custo-benefício, no veículo, já com esperamento, com Apple CarPlay e Android Auto. Deixa no comentário, o que vocês acham, pagar este valor, num carro, zero quilômetro, e qual seria a proposta, se você tem este valor, de R$ 117 mil, o que você compraria? Se você gostou deste vídeo, e você é novo neste canal, por gentileza, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário, vou ficando por aqui, e aguardo a todos vocês, para o próximo vídeo, aqui no canal. Um forte abraço a todos, valeu! E aí